Acautelaivos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Acautelaivos Ontem à noite o ministro Alexandre de Moraes me ligou, fiquei muito sensibilizado com essa ligação. Ele manifestou solidariedade, apoio, porque eu conheço o ministro Alexandre de Moraes há mais de 30 anos, desde o seu trabalho aqui em São Paulo na Secretaria da Justiça e na Segurança Pública. E ele disse que está juntando todas as informações e para isso também ia conversar com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo e que manifestava apoio e solidariedade e naquilo que fosse necessário que nós o acionássemos. Uma revelação impactante abala a esquerda, envolvendo o padre Júlio Lancelotti, admirado por figuras como Boulos, Lula e Alexandre de Moraes. Um vídeo vazado de 2019 mostra o religioso em uma chamada de vídeo no WhatsApp com um menor de idade, com a perícia confirmando sua autenticidade. Eu me chamo Jaqueline Tirotti, sou perita em audiovisual e meu escritório teve a solicitação do vereador Rubens Nunes a fim de verificar a veracidade do vídeo do padre Lancelotti. Então foi feito o parecer técnico, que será esmiuçado a seguir. Vários frames, o vídeo foi dividido em todos os frames existentes para demonstrar se havia ou não alteração, utilização de deepfake, entre outras inteligências artificiais. O arquivo e o vídeo foram examinados, então o vídeo foi dividido em cada quadro que constitui o vídeo. Foram mais de 2 mil quadros, todos esses 2 mil quadros foram examinados e estão no parecer técnico pericial. No parecer técnico foi feita a análise prosopográfica a fim de identificar o sujeito que aparece no vídeo e os objetos que aparecem no vídeo, conforme serão demonstrados a seguir. À esquerda, as imagens padrões e à direita, a questionada, demonstrando aqui ter o mesmo vinco na orelha. A convergência quanto às marcas de expressão, o nariz, o queixo, apesar da incrível semelhança, ainda haveria a possibilidade de ser suscitada a utilização de inteligência artificial, deepfake. Assim, a perícia visualizou também a mobília, ou seja, elementos que dificilmente uma inteligência artificial, uma deepfake, utilizariam. A pulseira que aparece no vídeo corresponde à pulseira que o padre utilizava à época. Durante o vídeo também aparece esse altar, em que é possível verificar uma santa e o menino Jesus de Praga. A santa que aparece no vídeo corresponde à santa que foi postada no Instagram do padre. O menino Jesus de Praga também corresponde. Também foi postado no Instagram do padre. Os óculos também correspondem aos óculos utilizados pelo padre. Todos esses elementos, em conjunto, afastam a utilização de deepfake no vídeo. Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do meu escritório, a revista Fórum contratou um parecer que diz o contrário. Diz que seria uma deepfake. Porém, eu analisei esse parecer também. No parecer da Fórum, não há o hash do vídeo. Ou seja, não é possível identificar esse vídeo que foi periciado. O perito da Fórum utiliza deepfake para demonstrar a semelhança. Porém, a montagem feita não se assemelha nem ao padre e nem ao ator hollywoodiano. Ou seja, demonstrando que uma deepfake deixaria rastros. Outra alegação inexata do parecer é a utilização de filtro gaussiano, que ele alega ter sido utilizado no vídeo para esconder o deepfake. Porém, não corresponde com a verdade. O que acontece? Eu vi frame por frame, a fim de verificar se havia um filtro em todo o vídeo. E não. O que tem são alguns momentos em que há uma mudança rápida do indivíduo. E assim, a imagem fica borrada em razão da velocidade. Assim sendo, é possível identificar o indivíduo como sendo o padre Júlio Lancelotti, afastando a utilização de deepfake através do mobiliário, de várias características que dificilmente seriam reproduzidas, principalmente à época desse vídeo. A Câmara Municipal de São Paulo planeja instalar em fevereiro uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar as organizações não governamentais atuantes no centro da cidade, incluindo as atividades do padre Júlio, conforme indicado pelo vereador Rubinho Nunes. A esquerda se mobiliza para defender o padre, buscando o cancelamento da CPI, e muitos políticos expressam apreensão diante da ideia de investigar alguém tão querido por eles. O presidente da Câmara, Milton Leite, afirma ter recebido acusações de extrema gravidade contra o padre, que serão encaminhadas ao Vaticano. A necessidade de justiça é evidente, pedindo uma investigação séria sem interferência política. A preocupação é que a esquerda não impeça a investigação para proteger um aliado, considerando que vários políticos estão associados ao padre, apesar das denúncias graves. A expectativa recai sobre Alexandre de Moraes, ministro do STF, para que, diante das acusações, solicite uma investigação sem comprometer sua imparcialidade. A pergunta inevitável paira. Se fosse um religioso apoiador da direita, como reagiriam Moraes, Lula, Boulos e toda a esquerda brasileira? Até a próxima!